Fala aí galerinha, belezinha? Mais uma vez aqui do Siri Car Drive Bom pessoal, vamo lá pra mais um test drive Dessa vez tamo com um carrão de luxo hein mano Tamo com esse Infinity Que eu não lembro o modelo, mas vai tá indo no título Carraço hein pessoal, olha isso mano Um cupenzinho aí Muito bonito Uns rodão Lindão cara, vamo ver o interior Olha esse interior mano Caramba Que carro top hein pessoal Teton salar panorâmico Bonito hein véi Todo cheio dos detalhes aí Bom pessoal Já vai deixando aquele like aí tá Deixa seus comentários E agora que eu to vendo que tem um carro em cima do outdoor ali mano Fazendo propaganda, olha lá véi Que louco mano Bom, confira aí nossa playlist pessoal E vamo nessa Vamo dar um rolêzinho com esse carro hein pessoal Bom, pra dar uma variada um pouquinho né cara Eu vou tá mudando aqui o clima né Pegar uma parte da manhã O chover e tal Vou tá dando umas variadas aí Só aproveitando o tempo claro Só pra mostrar o carro direito pra vocês né Porque quando eu vou alterar o clima vai ficar um pouco escuro Mas vamo lá mano Já volto Beleza pessoal Vamo embora Olha aí como Ó Ó Ó Ele também tem um avisozinho ali do freio de mão, ó Top Colocar o cinto Beleza Falei que ia ficar um pouco escuro né cara Agora eu vou mudar um pouquinho o clima né Legal os faróis Beleza Estamos amanhecendo o dia né cara Então Vamo nessa véi Vamos dar um rolezinho, mano Caraca, esse retrovisou, viu Porra, mano, já começam batendo, hein Beleza, hein Olha, tem câmera de ré, que legal Deixa eu encostar aqui, velho Deixa eu melhorar essa câmera aí Beleza, agora ficou melhorzinho aí, top Pronto, agora estou enxergando o retrovisor Aproveita que já estamos na estrada, né, pessoal Vamos acelerar, o bichão é olhíssimo Caramba, já estamos na 140 150 Uh, o freio está bom, hein É o Infinity, né, cara Infinity é a divisão de luxo da Toyota, mano Não é da Honda, velho Acho que é da Honda, né Bom, me corrijam aí nos comentários, cara Eu acho que é da Honda Opa, vai pra lá, filho Caramba, que carro top, velho É, né, mano, é um Coupé, né, mano É 3.0 esse carro, eu não sei quantos cavalos tem, mano Ele é bem forte, velho Tá aprovado, velho Botãozinho start e stop O carrinho é um pouco pesado, mano, mas Tá muito bem detalhado, cara Muito bonito mesmo, velho Bom, vamos continuar até o final dessa estrada aqui, velho Pra ver onde é que vai dar Muito bom, velho Bom, pessoal, a partir de hoje, né Eu vou estar mudando, como eu falei no começo, né, velho Pra dar uma variada nos vídeos, né Vou estar mudando aí o tempo Bom, eu mostrei o carro em detalhes, né Agora tá um pouquinho mais escuro do que no começo do vídeo, né Pra dar uma variada, né, cara Já mostrei o carro em detalhes, então agora é só dar rolezinho, mano Se você trouxe isso aqui é muito ruim, mano Pequenininho Não, ô caramba, mano Nossa, velho O cara ia mudar de faixa Quando ele viu que eu tava mudando, ele voltou Na hora que ele voltou, me ferrou, velho Acabou colidindo nós dois, cara Com a máquina dessa não tem como andar devagar, cara É, eu ouço, mano Pelo menos na estrada, né Que carro top, velho Tá, mano, aproveitar Ah, vamos pegar logo esse todo esse trecho de estrada, né, mano Depois a gente faz um trechinho ocupando aí Nosso rolezinho aí de infinito Hoje rolezinho pela manhã, né, cara Por isso que tá um pouquinho escuro aí Olha isso, velho Caraca, que puxada, mano Que retomada, mano Que carro animal, velho Opa Temo um destino, então vamos seguir, mano 160 Caramba, meu Deus, já tava quase 180, velho Opa, é pra sair aqui, velho Nossa Foi lá o GPS ali Cara, que carro bonito, hein, velho Carro de luxo, né, mano Cupezinho luxuoso aí Muito bom, velho Bom, vou tá fazendo também, pessoal Vídeo chuvoso Vídeo de noite aí, né, velho Vamos variar as estações climáticas aí, né, velho E as visibilidades também, né Fica mais da hora Eu sei que naquele tempo de tarde, né, velho Fica mais bonito aqui o interior, né Mais claro Mas fica muito mal noto, né, velho Os vídeos sempre assim, né, velho Dirigir só pela tarde Acelerar mais um pouquinho aqui na estrada, velho Esse trecho rural Bora, filho Sai da minha frente, velho Porra, mano Pra que dê essas brecadas, cara Eu não entendo, mano Não tem nada na frente do cara E o maluco vai e senta o pé no freio, mano Foda, velho Nossa, perdi o controle, mano Tá, cara Vou fazer o seguinte Pera aí Deixa eu encostar aqui rapidinho Sai daqui, cara Vamos pegar um trecho urbano Não vai, mano Tô me empolgando demais, cara Por aqui não passa, não Ah, aqui é um túnel Beleza, mano Tranquilo Vamos lá, velho A poeira subindo aí no retrovisor Opa, é pra cá, velho Oh, GPS Aí não, mano Eu não tinha visto que era trecho de terra, cara Vou botar um expositivo na terra, não, mano Um carro lindo desse, mano Na terra, jamais, cara No way Ó, a câmera de ré é top, velho Agora ferrou, mano Vou ter que fazer uma loucura aqui, velho Deixa eu passar essa van Opa, mano Valeu, cara Valeu, rapaziada Boa Muda a câmera, mano Cadê a câmera interna, aí Beleza O GPS que me trolar, mano Me jogando numa estrada de terra Jamais, velho Talvez podia ser mais perto Do mesmo atalho Mas não rola, né, cara Deixa eu ver aqui Acho que dá, velho Vou sair dessas estradas que eu tô me empolgando, mano Esse carro é muito forte, velho Vou pegar um trecho urbano, né, mano Pra não dar mais de pôs Sossegado Olha, já tô 140 Nem parece, mano Beleza Agora a gente pega um trecho urbano, aí, pessoal Já deu pra curtir um pouquinho o carro, velho O carro é muito forte, velho Bom, pessoal Vou tá deixando a playlist aí, tá Vocês confiram lá Os outros veículos que a gente já trouxe aí Inclusive deixei sugestões de veículos Que eu posso tá trazendo aí Puta, eu tenho que entrar aqui Vai lá, cara Entra aí, vai Valeu, valeu O que é que eu vou ver aqui, velho Acidente, velho Pô, esse retrovisor eu não enxergo nada, velho Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal Vou dar uma paradinha aqui Beleza, vamos mudar um pouquinho o clima Vamos colocar aqui pra tarde, velho Beleza Deixa eu marcar aqui no mapa Pra cá Tá, é só eu dar uma volta aqui E a gente dá essa ali Beleza Não precisa marcar, não Bom, pessoal Vamos nessa, cara Eita, desliguei o carro Olha aí, o carro em detalhe, né, velho Tá muito escuro, velho Tá, eu vou ter que dar uma roubadinha aqui, mano Pior que eu não enxergo nada, velho Na frente da polícia mesmo Beleza Beleza Agora que tá mais um pouquinho mais claro, né, pessoal Dá pra ver mais detalhes aí no interior, né Boa Dá mais um rolezinho aí De infinito e carrão, hein, velho Que carrão, velho Trechinho urbano Tranquilo Esse aqui, mesmo se tivesse quatro portas, mano Não ia rolar de fazer urbano, cara Qualquer aceleradinha aqui Já ia ficar no vermelho, mano Deixa eu ver um lugarzinho aqui Pra gente finalizar Beleza, mano Vou parar ali Simbora ver Finalizar nosso rolê nesse endereço aí Outro metro Duas leis Duas leis, uma cara Você vê que eu não posso reclamar desse cara da frente Que a gente tá na faixa da direita, né, mano Esse cara da SUV aqui tá foda, velho Tenho que entrar aqui, mano Esses espelhos eu não enxergo nada, cara Esse espelho esportivo aí tá osso, mano Olha isso, mano Toma 130, mano Até engasguei, cara Só na aceleradinha básica, né, velho Muito forte, velho Se não me engano, o episódio passado Acho que eu trouxe um esportivo também, né, velho Um esportivo mais humilde, né, cara Acho que foi um Civic Type R, campeão manual aí Bem bacana, cara Vou tá deixando o link do vídeo aí Muito top, cara Não chega a se perder isso, né Óbvio, mas Carreiro bem divertido também, velho Olha essa puxada, cara Cara, gostei da câmera de ré Ah, faltou só Aí eu já tô querendo demais, né, mano Tem aquela paradinha que As listrinhas mudam também, né, velho De acordo com a posição do volante Aí já ia ser detalhe demais, né, cara Tá, vamos esticar, mano Um avenidão desse 130, velho 130, velho 700 metros Agarrão que chama atenção, né, cara Muito bonito, velho Bora, filho Você quer entrar direito Você quer entrar direito, tem que tá na faixa da direita, né, velho Fazer a rotatória, beleza Quebra a direita Beleza 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 Tá, carrinho baixo Tá, é aqui Nosso destino é na estação de ônibus, mano Terminar aqui mesmo Beleza Terminar na grama, velho Olha aí, carrão top, velho Muito bonito, velho Design bem bacana Bom, pessoal É isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o rolezinho aí, mano Aceita o dedo no like Até o próximo vídeo, valeu Olha a pinça de freio ali, mano Falou